olá tudo bem que é o sergio Nogueira do Redestesia.net e estou fazendo esse vídeo que eu vou passar agora aqui pra vocês de uma visita que o leandro cave lá que fez aqui em casa que é um amigo meu de muito tempo e a gente aproveitou pra eu tinha feito uma análise de gel aqui no local que eu trabalho que eu moro e aí aproveitei pra ele dar uma força também fazer uma avaliação independente ver o que ele via e essa abertura especificamente é porque às vezes a gente conhece muito uma pessoa e acaba deixando de cumprir determinados protocolos e eu acabei fazendo uma apresentação muito pífia do leandro então resolvi refazer uma abertura e indicar pra vocês quem quiser conhecer o canal do leandro pode acessar no caso manual do terapeuta aqui no youtube um canal muito bacana aproveita se inscreve lá também que o leandro realmente um trabalho bastante aprofundado nessa área ok então agora vamos ver aqui o que que aconteceu durante toda essa avaliação tá forte abraço olá seja bem vindo a mais esse vídeo aqui é o sérgio Nogueira do Redestesia.net e aproveitando aqui que o leandro veio fazer uma visita aqui em casa então tô pedindo uma força dele pra gente fazer uma avaliação do ambiente aqui né tem um outro vídeo até que eu falo que eu fiz uma avaliação em casa e tinha um padrão vibratório bacana tudo então mas eu gostaria que o leandro também desse uma olhada ele tem um trabalho muito bacana utilizando a geobiologia instrumental europeia e eu vou pedir para o leandro dar uma forcinha aqui para mim dentro do que você vai fazer de bom eu trouxe alguns equipamentos para a gente medir alta e baixa frequência que eu acredito como aqui é um local que praticamente nós estamos rodeados por uma vegetação maravilhosa a gente não tenha campos eletromagnéticos já cheguei a encontrar alguns locais mesmo com vegetação mas aqui a gente não tenha tucidual também para a gente fazer avaliação para ver se existem veios de água no local e vamos vamos embora vamos vamos a pesquisas bom o leandro agora ele tá fazendo uma parte de análise com o dual rod aqui para ver a parte geobiológica né mostrar aqui um pouquinho para vocês tá o leandro tá passando dual rod que a gente já detectou aqui um depósito de água no subsolo né na verdade a gente também que demonstrando né o depósito que a gente já sabe que ele tem né até porque tem um poço aqui nessa nesse pedaço só que a gente quer saber a direção que essa água vem aqui a gente localizou água e a gente quer saber a direção na qual a água vem assim tá então a água minha ponta que ela vem de cima e ela desce então a gente vai vai utilizar a meta é para poder ver a profundidade que a gente encontra essa água claro que a gente dá para ver se a água é uma água limpa também, avaliar se a água é limpa daria para avaliar qual é a vazão de água mas aqui o intuito é saber a profundidade dessa água, a gente tem um poço aqui perto então eu vou me deu 8 metros me deu 8 metros eu também poderia usar o pêndulo para fazer essa avaliação e aqui também eu vou estar utilizando o biomec essa daqui que vocês estão vendo é a sofia tem uma média aqui de 5,3 metros então a gente utilizou o biomecrono bom, a priori aqui a gente tem um ponto de água é um ponto muito raso então a água não deve ser uma água muito limpa mas a gente conseguiu detectar esse ponto e a gente também conseguiu aferir a profundidade porque pessoal, só trabalho básico dentro da área de geobiologia muita gente fazendo avaliações de energias telúricas provenientes realmente da terra como veios de água, fala de rocha, sol freático seria o básico para a gente poder estar avaliando aqui o local tem muita vegetação a gente está rodeado de árvores aqui a gente tem chega a ter quilômetros de árvores aqui em volta e agora a gente mediu e conseguiu aferir água no local porém agora nós vamos medir alta frequência e baixa frequência que são provenientes de campos eletromagnéticos seria cabeamento, torres de alta tensão e também alta frequência proveniente de fontes de torres de celular telefonia móvel então nós vamos estar fazendo essa aferição agora no local praticamente a gente pode observar que o equipamento aqui está praticamente zero a gente tem em campo elétrico aqui 0,1 que praticamente não é nada e a gente tem aqui em alta frequência que esse equipamento mede de 800 MHz a 2.500 MHz a gente tem praticamente uma variação de 0,0,4 MHz que também é muito baixa isso praticamente hoje em dia aqui em São Paulo é uma mosca branca encontrar ou seja, o Sérgio está em um local muito bom exento de radiações de alta e baixa frequência vou dar uma andada aqui pelo local o equipamento ainda continua na mesma aferição zero 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 vírgula quatro micro watts por metro quadrado bom agora nós subimos né a gente estava lá embaixo fizemos algumas medições e ainda uma subida aqui Leandro gentilmente está dando uma assessoria um auxílio aqui para complementar até a minha própria avaliação ok e assim mudou a roupa né porque aquela hora estava no meio do mato não é erro de continuidade não estava no meio do mato lá eu estava com dó de usar uma roupa melhor mas assim antes até do Leandro falar eu vou passar umas imagens aqui para vocês né e para indicar um pouco porque que eu escolhi essa residência que eu acho que é interessante para todo mundo aí que estuda gel bioconstrução tá enquanto eu tô falando eu vou passar aqui algumas imagens mas basicamente escolhi essa esse local para morar justamente por causa dessa história da natureza que a gente viu aqui que naturalmente protege a gente de uma série de radiações aí conforme vocês vão ver inclusive no vídeo tudo eu vou passando é um ambiente é uma construção que dentro de padrão de bioconstrução ela tá bem encaixadinha então tijolinho de barro coisas simples as tintas que tem dentro da casa são tintas simples né não tem muito composto muito composto químico são tintas realmente mais simples é uma residência que quando você olha você não vê por exemplo colunas né Leandro sim sim você deu uma olhada não tem coluna de exatamente de concreto né não tá e aí a gente vai seguir em frente mais alguma indicação lembra aqui o local é local muito bom porque exento de radiação do lado externo ou seja a gente não tem quase nenhuma emissão de radiação em baixa frequência em alta frequência e como o Sérgio mencionou a casa é muito boa porque a gente não tem não encontra colunas então com isso a gente tem não tem metal né nas colunas como a gente vê em prédios por exemplo que tem se pega prédios aí de 14 andares para cima são colunas gigantescas e metais aqui a gente tá isento de tudo isso a casa praticamente é tijolo cimento e madeira então o ambiente é muito muito bom ok então vamos continuar aqui bom pessoal nós estamos aqui nós fizemos toda avaliação da região externa da residência do Sérgio agora que a gente vai fazer a gente vai fazer uma avaliação interna para a gente ver o nível de radiação de alta e baixa frequência dentro do ambiente bom pessoal agora aqui dentro da residência a gente tá andando aqui a gente tá pegando um pouquinho de alta frequência a gente pode ver que tá variando um pouco tá vendo vamos andar no ambiente aqui começa a diminuir alta frequência cai bastante ó correto de onde seria estaria seria proveniente de qual fonte a gente vai andando aqui dentro para a gente pegar tá começando a aumentar então tá aumentando 600 700 mais de 2000 micro watts por metro quadrado seria proveniente do roteador veja mais de 2000 micro watts por metro quadrado o campo elétrico até que quase não teve tanta variação mas a gente tem uma radiação muito forte proveniente desse roteador que é o que a gente costuma encontrar dentro das residências mesmo essa residência sendo uma residência praticamente voltada dentro da bioconstrução a gente tem uma um instrumento artificial que tá gerando um campo de alta frequência para cá bom pessoal vou desligar o roteador vamos ver se vai cortar tá baixando tá baixando mesmo assim ainda tem um pouquinho né deixa eu dar uma olhada aqui a gente tem um telefone sem fio 800 megahertz ó agora deu 2000 micro watts por metro quadrado eu vou fazer o seguinte eu vou desligar esse equipamento também tá bem preso aqui mas eu vou desligar desliguei realmente tanto roteador quanto o aparelho de telefone sem fio ele joga uma radiação muito forte no ambiente então isso que a gente tem que se conscientizar qual recomendação que você daria para um cliente numa situação dessa Leandro então desliga o wi-fi nunca mais uso wi-fi como é que é a história então o ideal o ideal seria usar cabo cabear igual o pessoal faz Europa pega o roteador coloca no local da sua casa mais afastado de onde você dorme ou de onde você fica durante um determinado tempo que seja a maior quantidade de tempo um escritório alguma coisa põe afastado e cabeia porque com cabo você não tem radiação nenhuma e você não perde sinal você tem um ótimo sinal e você tem praticamente zero de radiação mas esse é o meu conselho que eu posso deixar para vocês aí opa pessoal tudo bem então agora nós estamos aqui do lado de fora da rua como vocês viram bem no meio da natureza mesmo né pôr de terra ainda muito mato aqui em volta tudo e eu trouxe o Leandro aqui porque eu tenho um transformador vem aqui na frente de casa né então vamos entender essa história de transformador também é interessante a gente ter uma ideia melhor né então eu pedi para o Leandro também dar uma verificada aqui como é que está essa radiação aí trazida pelo transformador bom eu estou utilizando dois equipamentos aqui né é um equipamento básico esse laranjinha aqui e esse outro equipamento já é um equipamento já profissional utilizado na Alemanha na Europa né e a gente consegue aferir então a priori aqui não está chegando muita radiação de campo elétrico e o campo magnético está um pouco maior mas ele varia mesmo assim está baixo aparentemente aqui não está tendo nenhuma radiação forte ou seja eu até creio que isso esteja sendo diminuído devido às árvores que aqui estão pode ter esse campo menor mas eu vou dar uma andada aqui para ver se eu encontro uma radiação um pouco mais forte então está dando 0,1 0,5 está vendo então ele está baixo ainda esse campo eu vou andar aqui Sérgio vai lá porque realmente aqui está baixo está bem baixo mesmo eu acredito que as árvores podem estar dando alteração porque se eu pego na rua da minha casa explode esse equipamento aqui fica piscando era para dar mais era para dar mais eu acredito que a árvore até ok chega aqui dá 70 isso no poste né no poste ok no poste está dando 67 70 72 ok 67 70 72 estou aqui eu estou dando uma de estou me aproximando ao transformador um minutinho só 17 14 22 tem uma variação o campo elétrico que é normal ou seja as árvores realmente elas fazem o papel delas elas diminuem os campos eletromagnéticos aqui abaixou praticamente 0,1 de lar a 5 e a ação está sendo bem decipada aqui pela natureza bom pessoal aqui ó eu quando costumo fazer essa ferição em baixa frequência mesmo nas ruas lá em São Paulo costuma sempre os equipamentos dá uma ferição muito alta mesmo na rua mesmo assim do jeito que está aqui está muito baixo está de 0,5 a 0,1 nanotesla ou seja a radiação é muito baixa aqui eu só poderia dizer o seguinte a natureza as árvores que estão em volta do poste elas fazem o que? elas fazem um aterramento e com isso diminui muito o campo eletromagnético do local ou seja é um local perfeito para moradia é um local nota 10 escolhi direitinho Leandro perfeito fiz a avaliação direitinho lá atrás então beleza isso que é importante é sempre importante a gente procurar um bom local para viver ah Sergio mas poxa não tem como morar num local legal um local sem muita radiação no momento ok eu passei mais de década também esperando o momento certo procurando indo com calma né se você tiver a possibilidade procura realmente um lugar que tem um padrão vibratório bom se você não tem essa possibilidade hoje vai planejando de um dia ir para um local desse ok Leandro muito obrigado valeu pelo seu apoio aí certo eu que agradeço e quem quiser conhecer o trabalho do Leandro é só entrar no caso no site dele que é www.seprate.com.br beleza vai ficar o link aqui embaixo ok pessoal forte abraço a todos até mais